O que eu tava falando? Tô fazendo já a limpeza aqui, no quintal, do lado de cá. Tô limpando aqui, ó. Pézinho de limão, escondido. Esse pézinho de limão tava escondido aqui dentro do mato. Esse mato todo tava cobrindo esse pé de limão. A gente deu uma limpeza, já deu uma apaldada nele, ó. Tá renascendo as folhas. Tem uma casinha de marimbona aqui, ó. Mas deixa ela quieta lá. Prontei esse pézinho de abóbora aqui já. Já tá nascendo o pézinho de abóbora. Os caninhos aqui também, já deu uma limpeza nas canas. Tem um pézinho de abacaxi aqui, ó. O abacaxi onde tava, escondido aqui dentro do mato, ó. Abacaxi, ó. E é capaz de ter até mais aí, ó. Abacaxizinho escondido aqui dentro do mato, ó. Tá nascendo até mais abacaxi nele aqui. Vai ser tudo escondido aqui, ó. O mato cobrindo aqui, ó. Um lugar bonito pra se plantar em pinho. Plantar milho. Fazer até uma horta bonita aqui, ó. Do outro lado, a minha casa ali atrás da pedra. Aqui, ó. Estamos tirando esses murumdum aqui, ó. Hoje mesmo arranquei um monte. Aí eu vou vir pra acabar de arrancar aquele monte ali, ó. Esse capim, o mato tomou isso aqui tudo. O mato tomou isso aqui tudo. Tinha muita árvore aqui, ó. Pediu o rapaz pra roçar, agora eu tô... Eu e o meu amigo Nainha tamo cuidando aqui. Vou combinar esses pés de bananeira. Aqui, ó. Tirar esse mato todo aqui. Deixar isso aqui tudo igual tá aqui no chão aqui. Gostou, Dê Nainha? Gostei. Tá muito bonito. Tá, né? Gostou, não gostou? Gostei. Olha o espaço bom aí, ó. Pézinho de goiaba ali. O que for fruta vai ficar. Tava um mato grande. Olha aqui, já mandei roçar. E o mato cresce aqui rápido, tá? Mandei roçar isso aqui, limpar as árvores. Tirar a rama que sobe. Já subiu de novo. Tem que tá limpando. Só que agora vai ficar melhor que eu vou começar a cuidar. Olha só. Bom, amanhã eu vou limpar isso aqui. E vamos lá. Isso daqui pra cá, ó. Ninguém entrava. Era só mato. Agora já fizemos o caminho por aqui. Isso aqui vai ser tudo limpo também. Tudo limpo. Aqui, ó. Já dá até pra passar um carrinho de mão. Amanhã eu vou começar a dar outra limpada lá. Pézinho de bertalha. A patroa ali vindo ali, ó. Dez anos que a mulher conhece isso aqui. Nunca veio aqui. Gostou, né? Aqui, meus pezinhos de... Tomate nascendo. Aqui também tem... As couve. Que eu tô plantando tudo nos pneuzinhos. Isso. Tô muito bom, né? Não é? Ótimo. Acho que o pranto tá... Tá. Tá gostando. O pranto também tá nascendo aqui. Aqui tá plantando cenoura. Meu cachorro fazendo já adubando a terra. O cachorro já tá adubando a terra. Aqui. Aqui. Madrudei. É. Isso aí, gente. Então, falei pra vocês. Vai ficar muito bonito isso aqui depois que fizer. Isso é pimentão? É pimentão. Já tá dando? Tá apontando pimentão aqui. Pimentão aqui. Pimentão aqui. Tem um pimentãozinho aqui também. Ah, lindo. Isso. Os pés de quiabo que eu plantei aqui, ó. Já tá dando quiabo. Dessa altura já aqui, ó. Aqui, ó. Pésinho de quiabo já dando quiabo aqui, ó. Não tem nenhum pau, né? Falta encher esses pneus aqui pra botar as coisas dentro dele. E aqui atrás, como eu falei pra vocês, é o que a gente tá limpando. Essa parte aqui vai ser tudo limpo ainda. A gente tá limpando aqui. Ali atrás ali. A casa é aqui. E deixa eu ir lá pro meu doce de abóbora que tá lá no fogão de lenha. Não, não esqueci o fogão de lenha. Não, tá tudo jeitinho. Esses pneus aqui. Vocês tão vendo aqui, ó. Vai ser a escada que tá sendo feita ali, ó. Vai ser uma escadinha feita com aqueles pneus ali, ó. E é isso aí, gente. Entendeu? É isso aí. Minha casinha é isso aqui mesmo. Uma coisinha simples. Patroa. Eu. E o meu escoteiro. E o fogãozinho de lenha aqui, nós estamos fazendo aqui agora um doce de álcool. De mamão. Lenha. Isso. E aqui é a redezinha aqui, ó. Show. Entendeu? Aqui, ó. Show. Pronto. Aqui eu vou encerrando o vídeo. Encerrando o vídeo aqui. Valeu. Tuliana. Vamos lá pra Tuliana agora. Tuliana só ali, ó. Celulazinho dela. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Inclusive, tem estado de alerta hoje, tarde de sexta-feira. Então, pô. Obrigado.